Música Vamos colocar as mãozinhas para trabalhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer cachos naturais O que vocês vão precisar de uma boneca, é claro Escolha aquela que você quer cachar os cabelos Essa tem o cabelo bem liso, como vocês já viram Você vai precisar de uma escovinha ou um pentinho pequeno Vamos precisar também de um elástico Uma fita adesiva ou durex Palitos de petisco, esses são menores, como vocês podem ver Eles são mais fininhos, mas se você não encontrar Pode utilizar também o de churrasco da sua preferência Além disso nós vamos precisar também De um creme de pentear como esse Ou um living da sua preferência E uma agulha de sua preferência Vamos começar então Separe a boneca que você vai utilizar para esse trabalho Vamos revelar a nuca dela desta forma E com a agulha vamos começar a tirar as mechas Como estou fazendo Tire todas de uma orelha até a orelha Fazendo uma risca E depois com o elástico isole a parte de cima dos cabelos Agora com o seu palito Nós vamos começar o trabalho de cachear os cabelos Vou começar separando uma mecha Assim E eu vou passar um pouquinho de creme de pentear nessa mechinha Não precisa enrolar, está para deixar ela lisa Só separe ela bem E agora eu vou passar o creme para deixar ele bem molhadinho Feito isso Agora eu vou vir com o meu palito virado para baixo E vou começar A envolvê-lo desta forma Não precisa deixar ele tão juntinho Pode deixar ele separado como eu deixei A pontinha você vai virando E agora com um pedaço de fita Eu vou passar embaixo Prendendo dessa forma a ponta do cabelo no palito Assim não tem risco dele escapar Dessa forma ele não escapa E aí o cabelo vai ficar envolvido aqui E eu vou fazer agora de uma orelha até a outra Com todos os palitos Terminando toda essa parte E eu já volto Depois que você já terminar essa parte todinha da nuca Coloque uma fita embaixo Nessa parte das fitas E aí você vai fazer o seu choque térmico com água quente e água fria Após seco Eu já vou pegar um estilete E eu vou começar a separar os palitos Dessa forma A fita vai estar bem grudada Que são várias camadas de fita E aí você vai separando com o estilete Tome cuidado para não cortar o seu dedo Após retirar um pedacinho da fita Que gruda no outro palito É só você girar no outro sentido E puxar o palito dessa forma E por baixo você já puxa o restante da fita E aí você já revela o seu cachinho Prontinho os cachinhos já estão liberados E agora nós vamos fazer o seguinte Para deixar eles mais soltos Nós vamos pegar cada cachinho E vamos separar no dedo mesmo Todas as partes desse cachinho Assim você já vai revelar As ondas desse cachinho De uma forma bem natural E aí você vai conseguir o efeito Natural cacheado Após ter separado toda a parte de baixo Como vocês podem ver Eu aproveitei e já fiz a parte de cima Deixando só o topo da cabeça E agora eu vou fazer o choque térmico novamente Prontinho Já fiz o choque térmico Já liberei os palitos Já separei as mechas E cortei as pontinhas E olha só como ficou O cabelo dela Num cacheado bem natural Não tem quase volume nesse cabelo É um cabelo bem natural A minha pergunta agora é Você gosta de cabelos cacheados naturais Ou gosta daqueles cachos mais modelados Deixe aí no campo de perguntas embaixo Se você gostou desse vídeo Não deixe de deixar o seu curtir Um beijão pra vocês E até a próxima Tchau, tchau